...da parada de combinar a live, numa parada que ia ser vantajosa pra mim. Tu coloca um PCD e um leque na live, coloca um PCD e duas meninas numa live, sabendo que ia irritar, você sabendo que ia dar engajamento pra você, sem nem avisar quem. Você chamou o cara pra live só pra tirar engajamento pra você, só que na hora de estar lá na balada, ele não era digno. Engraçado, chama ele pra live porque sabe que vai dar um, que vai dar engajamento, só que na hora da live, na hora da live... Faz o L, gata, faz o L, gata, ó, ó o L, faz o L, lacra mais aí, lacra mais, tá lacrando pra caralho. Pô, tu nem conhece o menor, tu nem conhece o menor, nem conhece... Sabe quem não tem engajamento? Era você, cara, a gente que tava te dando engajamento. Você na live ou não, eu tenho público. Pô, se toca, garota, pelo amor de Deus, tava no top 20, coloquei no top 1 mais de uma semana, tá querendo falar gracinha. Eu tava quietinho, eu tava quietinho, fui no groselha, você foi no groselha lá, falou de porcentagem, me escaralhou, não só você, a Fê Campos. Tu falou, então eu tô falando a real sobre você, você não me pagou, tu não falou a real lá? Na minha live aqui eu tenho direito, eu pego mais de 10 mil pessoas, abre a live aí e pega mais de 10 mil pessoas e me escaralha, pô. Já que tu tá brabona, você é a picona que faz um milhão por mês? Tchau, tchau, tchau.